E aí E aí Bom Não sei se está alguém vendo esse vídeo Mas é o seguinte É Eu descobri o porquê dos meus Dois últimos vídeos Dois ou três últimos vídeos estarem se travando Então Eu estou usando outro aplicativo No qual foi me recomendado Porém eu vou gravar Em outro aplicativo E editar No que eu tenho Eu vou fazer nenhuma Gameplay, nada, mas se você está vendo esse vídeo É só para deixar isso registrado Entendeu Forte abraço e até amanhã Que amanhã eu programei um vídeo Que também está bugado Só saiu o áudio E Mas amanhã eu vou Fazer esse teste Eu baixei dois aplicativos No qual infelizmente não dá para eliminar o áudio externo Dá para gravar só com o áudio interno Então Vou ter que gravar com o áudio externo De qualquer jeito Amanhã tem vídeo E semana que vem também E aí E aí E aí